Todos vão ouvir o meu grito de amor Abraçado em você, sei que vou continuar a buscar a nossa luz onde for Mesmo se eu cair, continuo a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou Os meus sonhos, sei que vou te encontrar O começo da história nós vamos escrever com nossas próprias mãos E o mundo vai mudar quando ouvir a gentileza que há na sua voz Com amor podemos ajudar Saiba que comigo sempre vai contar Um por um, nós vamos nos perder Mais unidos pra lutar, vamos vencer Todos vão ouvir o meu grito de amor Nesse tempo com você aprendi a aceitar Sua luz guiando o meu caminho Não vou desistir, continuo a correr No limite dessa dor, minha fé não se abalou Nos meus sonhos, sei que vou te encontrar Eu começo a jornada, pois tenho medo de errar ou me ferir Observo atentamente o mundo e vejo o quanto ele já mudou Eu já vi até você mudar Assim como eu mudei o que eu sou E o peito começa a apertar A saudade está aqui e ninguém vê Eu posso sentir essa brisa Me abraçar Baixo os olhos outra vez Me entrego ao calor que me faz Seguir sem olhar pra trás Vem iluminar Vem iluminar os meus passos pra seguir O desejo que eu vou realizar Nos meus sonhos, sei que vou te encontrar Sem você eu nem sei mais pra onde vou Minha ira eu não levo aonde vou Não quero mais voar Não quero mais voar na fragilidade Eu quero é lutar Já é hora de você me ouvir falar Com um amigo que jamais te abandonou Eu estarei aqui te protegendo Debaixo desse céu azul Todos vão ouvir o meu grito de amor Abraçado em você Sei que vou continuar A buscar a nossa luz Onde for mesmo Se eu cair Continuo a correr No limite dessa dor Minha fé não se abalou Nos meus sonhos sei que vou Te encontrar Te encontrar Meu Deus Luiz Veja Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto